Esse pedido só tem caneta azul. A Silmara tá levando ao todo 26 canetas azuis. Olha isso aqui, gente. Só tem caneta azul. Caneta Move, Lollipop, Steadler, Tris Candy, Paper Mate, Pentonic, Doce Color, Tris Liquil, Pentel Energel Imacuro, Tris Vibes, Tris Inkfinite, Gel, Cis Ultra, Line Art da Molim, Hashi da New Pen, Molim Frost e claro que não podia voltar a Cis Espiro. E aí me conta qual dessa caneta é a sua preferida.